Se você está sozinho Quem lhe estende a mão São tão poucos os amigos Nessas horas de aflição Mas Deus é Pai, é teu abrigo Ele te chama, Ele te ama Vem, pra junto do altar Vem abrir teu coração Pode vir desabafar, meu irmão Vem, diz o que nunca falou Ou contou pra todo mundo Mas ninguém te escutou Vem, pra junto do altar Deus quer ver sinceridade Vem falar tua verdade Vem, também pra escutar O que Deus tem pra falar Pode mudar a sua vida É no altar que a gente encontra paz E sente uma alegria Que não acaba mais É no altar que o milagre acontece Que a mão de Deus te toca E nunca mais você esquece Se você está sozinho Com essa dor no coração Com essa dor no coração Caminhando sem destino E ninguém lhe estende a mão São tão poucos os amigos Nessas horas de aflição Mas Deus é Pai, é teu abrigo Ele te ama, Ele te chama Vem, 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 vem Vem, diz o que nunca falou Ou contou pra todo mundo Mas ninguém te escutou Vem, pra junto do altar Deus quer ver sinceridade, vem falar Tua verdade Vem também pra escutar, o que Deus tem pra falar pode mudar a Tua vida